A TVC é a TV mais perto de você, está aqui no Detran, no município de Maricá. Esse aqui é o espaço que o Detran tem para atender os veículos aqui. Aqui é a obra da Prefeitura. O Prefeito pediu essas partes aqui, esse terreno aqui para fazer o centro cultural. Vou conversar aqui com o diretor do Detran aqui, o Sr. Orlando. A Prefeitura pediu que o senhor retirasse daqui os trabalhos do Detran. Então, o que está acontecendo hoje nessa segunda-feira aqui? O que está acontecendo hoje é que eles fizeram uma obra aqui sábado e domingo e tirou a nossa condição de trabalho aqui do Detran. Entendeu? Não tem como a gente fazer alguma coisa aqui, entrar de saída de veículo aqui. Por causa das obras aqui. Por causa das obras que estão sendo feitas aqui. Entendeu? Então, o atendimento do Detran hoje nessa segunda-feira, dia 3, está suspenso, né? É, 3 de outubro. É, o... Essa obra que eles fizeram aqui no final de semana. Essa obra está suspenso até que eles liberem a área. Enquanto eles não liberam a área, não tem condição de fazer... Então, o comentário de dizer que a Prefeitura está expulsando o senhor, isso é mentira? Não. Praticamente está expulsando, porque o que acontece? Existe uma área para o Detran aí, lá para... do lado do Charque. Só que essa área até agora não foi preparada ainda para receber o Detran. Então, se o Detran, se eles vão fazer obra aqui, vai fazer obra em todo o pátio, como é que o Detran vai fazer... vai trabalhar aqui? Praticamente fomos expulsos daqui. A Prefeitura, ela mandou a intimação para o Detran, senhor Orlando? De 30 dias, dando 30 dias para o Detran procurar um espaço. Já se passaram já os 30 dias. Já se passaram os 30 dias. É por isso que eles estão fazendo as obras? Só que a minha diretoria, lá do Rio, teve lá com a procuradora e já conversaram sobre o espaço lá no Charque. E falou que depois que estivesse toda a infraestrutura pronta lá no Charque, nós ainda precisaríamos mais oito meses para poder sair. Isso aí tem o ofício do Detran com a procuradora do município. Tá certo. Bem, então, tem o diretor do Detran aqui, vem relatando para a gente aqui. Hoje o atendimento aqui do Detran está suspenso nessa segunda-feira. Segunda-feira, 3 de outubro. Estamos aqui mostrando aqui que o prefeito, que já mandou fazer as obras daqui, e não tem condições nenhumas de entrar o carro aqui. É a TVC, a TV mais perto de você, aqui no Detran do município de Marela.